Esse é o DJ Léo, vai mandar pra elas Hoje na Malvinas nós vamos encostar Várias piranhas de todo lugar Hoje na Malvinas nós vamos encostar Várias piranhas de todo lugar Elas descem, sobem ao som do paredão Esse é o DJ Léo no comando do som Tem piranha do Acácio, piranha do Mica Rio Tem piranha lá do Belo e piranha do Vila Rio Tem piranha lá da Nova e tem piranha do Ipanema Piranha do Paraíso colando no Marilena Hoje tem baile de favela e elas já tão preparadas Santinha se revoltou que eu convoquei só a safada Então desce com pressão, vai no chão Que tu se acaba, Marconi, Elipa, Mandela É só rajada, então cê tá na piroca Vai na ponta e não para, então cê tá na piroca Vai na ponta e não para, tem uma morena Charmini Olhando demais, essa daí não vou poder deixar passar Será que ela conhece alguma amiga safada? Será que vai dar pra nós estourar? Então pergunta pra ela se ela pode com dois na cama Já falei pra ela, chama uma amiga piranha Ela falou que depende só se os dois for quente Amiga dela não é nem um pouco santa De bacanau elas gostam, grita ranha quando gosta No ouvido dela eu falo, toma sua gostosa Toma de lado, toma de quatro, toma de costa Eu sei que você gosta mulher, de fazer o morrer e a monstra vai Toma de lado, toma de quatro, toma de costa Eu sei que você gosta mulher, de fazer o morrer e a monstra vai Esse é o DJ Léo, vai mandar pra elas Hoje na Malvinas nós vamos encostar Várias piranhas de todo lugar Hoje na Malvinas nós vamos encostar Várias piranhas de todo lugar Elas descem e sobem ao som do paredão Esse é o DJ Léo no comando do som Tem piranha do Acácio, piranha do Mica Rio Tem piranha lá do Belo e piranha do Vila Rio Tem piranha lá da Nova e tem piranha do Ipanema Piranha do Paraíso colando no Marilena Hoje tem baile de favela e elas já tão preparadas Santinha se revoltou que eu convoquei só a safada Então desce com pressão, vai no chão Que tu se acaba, Marconi, ele ir pra Mandela É só rajada, então seita na piroca Vai na ponta e não para Tem uma morena Charmini olhando demais Essa daí não vou poder deixar passar Será que ela conhece alguma amiga safada que batar? Pra nós estourar, então pergunta pra ela se ela fode com dois na cama Já falei pra ela, chama uma amiga piranha Ela falou que depende só se os dois for quente Amiga dela não é nem um pouco santa De bacanau elas gostam, grita ranha quando gosta No ouvido dela eu falo, toma sua gostosa Toma de lado, toma de quatro, toma de costa Eu sei que você gosta mulher, de fazer o morrer e a monstra vai Eu sei que você gosta mulher, de fazer o morrer e a monstra vai Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau